Em outras palavras, Líder 360, nosso caráter é determinado por nossas opções. Aristóteles escreveu o seguinte sobre caráter e hábito. A virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Seja bem-vindo, Líder, no vídeo de hoje, como eu falei ontem, nós vamos falar sobre caráter e hábito. E como Aristóteles disse, nós precisamos fazer repetidas vezes o comportamento para que possamos desenvolver o hábito. Muitas pessoas dizem o seguinte, ah, preciso de 21 dias do mesmo comportamento para que se desenvolva um hábito. Outros dizem, eu preciso de 120 dias para que esse comportamento, enfim, ramos dessas pesquisas falam números diferentes. A minha opinião sobre isso, sabe qual é? Ame insanamente o ser humano todos os dias da sua vida. Desenvolva as pessoas ao seu redor insanamente todos os dias. Sinalize a elas, seja um bom ouvinte, seja paciente, seja entusiasmado, seja dedicado. Apaixone-se todos os dias pela sua vida, apaixone-se todos os dias pelas suas tarefas de trabalho. Busque diariamente novas maneiras de se fazer a mesma coisa. Faça isso diariamente. Se você é pai, se você é mãe, se você é filho, busque ensinar todos os dias a virtude da paciência, da educação, do respeito. Desenvolva as pessoas ao seu redor, faça isso todos os dias. Não importa o número de dias para se tornar um hábito, faça isso todos os dias e você vai ter uma vida plena. Uma vida cheia de conquistas e vitórias. Eu sou pai, eu tenho dois filhos, o Gabriel e a Mariana. E todos os dias eu busco sinalizar para eles, olha, cuida dos seus amigos, ensina, compartilha, divide, aprende, escuta, seja paciente. E aí as pessoas dizem assim, ah, mas criança aprende fácil. Não. Sabe por quê? Porque tem um mundo aí fora que influencia muito. E eu tenho que ser determinante na vida dos meus filhos nesse exato momento. Líder 360. Você pode e deve ser determinante na vida das pessoas ao seu redor. Muitas pessoas hoje estão entrando com ações trabalhistas contra empresas por assédio moral. Estão entrando com ações trabalhistas porque se sentiram desrespeitadas. Líder 360. Todos os dias você tem que ser determinante na vida das pessoas. Não é um hábito de 21 dias. Não é um comportamento de 21 dias. É um comportamento diário. É um comportamento onde você realiza todos os dias. Às vezes os meus filhos são resistentes, sim. E são novos. O Gabriel tem 12 e a Mariana tem 9 anos. Mas eu tenho que ser determinante, constante, insistente, persistente. E eu tenho que desenvolver minha bravura, o meu comportamento diário de bravura. Para que eu construa novos líderes. Para encerrar o vídeo de hoje eu quero fazer uma leitura de uma frase. E eu quero ler para que ela fique gravada realmente no seu subconsciente e se torne um mantra. Você é um líder 360. Em outras palavras, líder 360, nosso caráter é determinado por nossas opções. Qual é a opção que você vai fazer hoje para impactar positivamente as pessoas ao seu redor? Obrigado por estar comigo. Lembra de deixar seu like aqui. De compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Que você queira impactar positivamente. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.